Major, a Polícia Militar já atende inúmeras atribuições aqui no município, não só no município, mas também em toda a região. Como é que a Polícia está fazendo para poder atender toda essa demanda aqui na região? Bem, a Polícia Militar continua com toda a sua carga constitucional. Estamos aí fazendo as nossas atribuições, a Polícia está na rua fazendo abordagens, fazendo conduções, fazendo prisões em flagrante delito. E mais ainda, no período da pandemia, também dando apoio a outros órgãos. Estamos aí cumprindo o decreto estadual, o decreto municipal. A Polícia sai em operações juntamente com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança do município. Sai também com a vigilância sanitária, para que possamos cumprir todas as regras de convivência e também a situação dos decretos. Agora, é claro, há uma sobrecarga. A Polícia Militar, nosso efetivo aqui na cidade, ele ainda é pequeno em razão dos problemas que estão acontecendo. Em decorrência da pandemia, muitas das vezes nós estamos aqui, há uma denúncia no povoado X. Às vezes é fora de hora, a situação se complica ainda por causa das ocorrências que nós temos de atendimento. Então, se dá prioridade àquelas ocorrências que é tipo assalto, que é a situação aqui de tentativa de homicídio, entre outras ocorrências de maior gravidade. Então, com isso, muitas das vezes, se passa a desperceber essas outras situações. Estão informando à comunidade que nós estamos com esse problema de sobrecarga. Então, a gente pede o apoio da comunidade. Muitas denúncias também que chegam à Polícia Militar são infundadas. Na hora que a Polícia Militar recebe, que vai no local, não é do jeito que foi repassada para a Polícia Militar. Então, nós também temos que ter também jeito para atender esse tipo de ocorrência. Então, a gente pede à comunidade também que entendam. Muitas das pessoas, às vezes, entram em contato, até no meu próprio celular, no telefone particular, às vezes, duas, três horas da manhã. Então, fica complicado ter diminuído uma ocorrência dessa. Então, a gente pede até que as pessoas voltem as ligações para o quartel da Polícia. E também compreendo que, nesse período, nós estamos com um aumento de ocorrências na cidade, em razão da pandemia. Mas também dizendo que nossos índices de criminalidade estão reduzidos. Tivemos, inclusive, decréscimo dessas ocorrências. Então, com menos pessoas andando na rua, a polícia está patrulhando melhor, fica melhor de patrulhar.